Por isso irmãos, eu quero chegar, a conclusão que eu quero chegar junto com vocês Eu e você, pela luz do primeiro dia, nós somos incorrigíveis Pela regra de conduta, nós não mudamos Ninguém consegue tirar as pintas de uma onça, as istras de uma zebra Você nasceu um homem natural, você nasceu um velho homem E essa é a sua velha natureza e Jesus não confiava na natureza humana Por isso irmãos, muitos, hoje, gostam da fama ainda Gostam da preeminência E tem ciúmes da competição Quando Jesus está curando mais do que João Batista João Batista teve ciúmes Irmãos, isso é aquele cristão Que ensina os outros, mas ele vive na luz do primeiro dia Então qual é a nossa salvação, irmãos? Se nós não somos confiáveis Qual é a nossa salvação? A luz da vida A luz do quarto dia Como é isso? A circulação da vida Eu e você temos que ter consciência Que não somos confiáveis O que eu posso fazer, irmãos É crer no profeta E permitir que essa palavra seja inculcada no meu coração Permitir que pela circulação da palavra profética Venha me transformar Cristo precisa preencher todos os vazios do meu ser Porque eu não sou confiável A gente está conversando hoje no almoço Porque tem alguns irmãos do Equador aqui A situação do Equador não está muito bem Eu digo o país Momento político ali Muita disputa, problemas E hoje tem muito problema com o narcotráfico Muito problema sociais, políticos, econômicos Irmãos Irmãos Quando Quando O Estado Não preenche todos os vazios de poder Abre espaço Para o crime organizado Ou Né O tráfico Preencher esses vazios Vocês estão me entendendo? Porque o Estado Não consegue Exercer E preencher todos os vazios Para exercer seu poder Irmãos É a mesma coisa com Cristo Não adianta você apenas enganar você mesmo Não Eu 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 gosto da Bíblia Eu respeito a Bíblia Eu ando de acordo com a Bíblia A Bíblia diz que Cristo é a cabeça da igreja Eu vou Sempre deixar que Cristo governe a minha vida É mentira Você não vai conseguir fazer isso Enquanto tiver vazio no seu ser Que não seja preenchido por Cristo Cristo não vai encabeçar sobre você Um dia Um momento vai chegar Que você vai pular fora Meu Deus Estou certo ou não? Por isso irmãos O livro de Efésios nos mostra Que nós vamos permitir que Cristo venha nos preencher A única maneira irmãos Que o homem se torna confiável É quando o homem permite que Cristo preencha todos os vazios Com ele mesmo em nós Por isso que nós fazemos imersão na palavra Por isso que nós fazemos grito de guerra Nós inculcamos a palavra Saímos para pegar evangelho Usando a palavra para fazer a obra de Deus É para fazer o que irmãos? Para nós Conhecemos o amor de Cristo Que excede todo entendimento Para que sejais Preenchidos até a plenitude de Deus Enquanto houver um vazio Do meu velho homem ainda Em mim Irmãos Esse vazio pode dar problema para Cristo Vocês estão vendo a maneira que Deus está usando para Cristo Ser o cabeça sobre a igreja É preenchendo ele Porque enquanto deixar o homem natural Não é confiável Aí eu estava falando com os irmãos hoje Ainda bem irmãos Que Deus nos criou Até mesmo em poder Menor que os anjos Sabia disso ou não? Você sabia que o homem foi criado Um pouco menor do que os anjos? Porque Deus já Sofreu Sofreu com Lúcifer Ele criou Lúcifer De uma maneira tão perfeita Tão perfeita Que era o cinete da perfeição Ele era o que? Ele era tão formoso Tão bonito A sua beleza era Magnífica E a sua sabedoria Sobrepujava sobre Sobre seus companheiros Então ele se achava Que um dia O orgulho entrou no seu coração Ele queria ser igual a Deus Por isso irmão Deus não nos criou Tão poderoso mais Como Como ele Pelo contrário Deus nos criou Como um vaso Para conter O poderoso Seus irmãos Estão sabendo? Seus irmãos estão entendendo ou não? O poder Não tem que ser seu A capacidade Não tem que ser sua A sabedoria Não tem que ser A sabedoria humana É Deus A sabedoria de Deus O poder de Deus A capacidade de Deus Irmãos É que tem que encher esse vaso Se eu deixar Que Cristo enche esse vaso Irmãos Eu vou ter o poder de Deus Para fazer a obra de Deus Por isso irmãos Por isso irmãos O capaz não tem que ser você O bom não tem que ser você O que faz milagre não tem que ser você O que faz a obra de Deus não tem que ser você Mas você pode permitir Esse te encher Te preencher Preencher até a plenitude de Deus Aí você se torna confiável A igreja em Filadélfia tem pouca força Mas irmãos A igreja em Filadélfia é aquela Que deixa Não nega o nome do Senhor E guarda a palavra do Senhor Essa é a igreja irmão Que deixa Cristo preencher A ela Assim irmãos A igreja em Filadélfia Se torna uma igreja confiável Para executar O que falta executar No final Do contrário irmão Nós vamos voltar a repetir Um monte de problema No tempo de Sardes No tempo de Teatira No tempo de Pérgamo Disputa de poder Disputa de posição Eu sou melhor do que você Irmãos Chega Chega de A gente ficar brigando Por essas coisinhas Vamos deixar Cristo encabeçar Vamos deixar o poder de Deus Fazer a obra de Deus E tudo isso Irmãos Eu vou voltar Falar o que eu falei No comecinho Irmãos É esse sangue Que corre entre nós É que vai resolver Todo o problema A palavra profética Que corre entre nós Irmãos Vai gerar vida Vai preencher Todos os vazios Vai trazer O encabeçamento De Cristo Irmãos Aí não será mais A capacidade humana Mas é o poder de Deus Fazer a obra de Deus Deus abençoe vocês Amém 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 Amém